Bom dia, você se considera uma pessoa saudável? Se alguém perguntasse o que é saúde integral, o que você responderia? Como a intuição e o autoconhecimento podem nos ajudar na manutenção da nossa saúde? E mais, como a espiritualidade pode nos ajudar a superar estados de doença ou estados depressivos? Para responder essas perguntas, estou aqui hoje com a doutora Malu Santos, que é médica naturopata, atualmente há 28 anos na área, autora dos livros Idade Biológica e do Hormônio Nosso de Cada Dia e há um pólio do site Siga com Saúde. Também estou aqui com o Alberto Carneiro Putinelli Júnior, que é escritor, pesquisador no tema da espiritualidade e das leis da natureza. E eles estão aqui hoje para fazer um bate-papo muito bacana com a gente, sobre o tema da saúde integral, trazendo a informação de alta qualidade diretamente para você. Eu vou começar aqui com a doutora Malu. Doutora Malu, o que é saúde afinal? Olha, Farol, há muitos anos que eu me debato aqui com esse tema, afinal de contas, o que é saúde. A própria Organização Mundial da Saúde já entendeu que saúde não é simplesmente a ausência de doença. Isso a gente já tem até pela própria Organização Mundial da Saúde. Eu digo até o seguinte, existem pessoas cortadoras de alguma doença que são mais saudáveis do que aquela que não tem doença. É incrível isso, não é? Então, afinal de contas, o que é saúde? Saúde é equilíbrio. Essa é a definição ao longo desses anos todos, pesquisando, né? É um trabalho que eu desenvolvo em parceria com a doutora Eliana Pim, já há 28 anos. E o nosso foco sempre foi justamente saúde. Então, saúde, Carol, em você que está aí ouvindo, é equilíbrio. Equilíbrio. Agora, equilíbrio em quê? É um termo muito... Vasto. Muito vasto. Equilíbrio em quê? Então, nessa compreensão do equilíbrio, eu faço dois enfoques, duas divisões. É o que eu chamo de macrovisão de saúde, né? Onde você amplia o leque dos aspectos que interferem nesse equilíbrio. Eu uso muito essa representação. Esse é um organismo saudável em equilíbrio. Esse é um organismo em desequilíbrio. Então, entre o patamar da saúde e um patamar lá embaixo, que eu chamo de buraco da doença, existe uma distância muito grande, são degraus. E ao longo da vida, a pessoa passa de um patamar de máximo equilíbrio para o buraco da doença, através de desequilíbrios gradativos. De pouquinho em pouquinho, durante muito tempo, esses desequilíbrios passam despercebidos. Depois, eles começam a dar o que eu chamo de sinal de alerta, até que a pessoa, literalmente, cai no buraco. É quando a agressão se transforma em lesão. O buraco é a doença. O buraco é a doença. Então, esses degraus representam, afinal de contas, desequilíbrios em quê? Ou equilíbrio em quê? Então, vamos voltar para a macrovisão de saúde. Quando você amplia a sua visão e vai ver quais os aspectos interferem nessa saúde, é o que eu chamo de saúde plena, que eu gosto de chamar também de paz interior e sucesso, no sentido legítimo da palavra. Então, a saúde plena, ela envolve a saúde física, o nosso corpo é o nosso instrumento de atuação na matéria. Então, ele tem que estar em equilíbrio. Mas envolve também a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde social, a saúde familiar, a saúde ambiental, cósmica, financeira. Então, você vê que é um leque muito amplo dentro dessa macrovisão de saúde. E aí, Roberto, eu gosto de uma comparação, que eu gosto muito de comparação. Acho que isso facilita a compreensão. Veja bem, o nosso corpo é a nossa casa. Então, o que eu preciso para uma casa estar confortável, habitável? Que ela seja bem construída, com material de qualidade, uma estrutura sólida, que todos os equipamentos estejam funcionando bem, a rede elétrica, a rede hidráulica, que são sistemas. A casa, a comparação com o corpo é muito precisa. Mas veja o seguinte, a dispensa cheia, a dispensa bem abastecida... De coisas boas, não é? De coisas saudáveis. Então, veja, se nós tivermos uma casa nessas condições, mas ela foi construída num solo instável, ou num ambiente sujeito a terremotos, a oscilações da natureza, não adiantou ela ser uma casa sólida. Certo? Sim. Ou se ela está num ambiente perigoso, sem segurança nenhuma, eu vou ter que lançar mão de novos recursos para morar com certa segurança. Eu vou ter que colocar um muro muito alto, cerca elétrica, vigilância... Esse solo não adequado seria o quê? No organismo? Então, na casa você vê um ambiente, por exemplo, sujeito a terremotos. Você fez a Casa Maravilhosa, está lá. Vamos puxar agora para o organismo. Um organismo equilibrado do ponto de vista físico, mas essa pessoa equilibrada fisicamente está passando por um estresse, ou tem uma desarmonia familiar, ou ela sofreu uma falência financeira, tudo isso desestabiliza, ou ela não tem rumo na vida, ela não tem, assim, princípios, metas, propósitos de vida, ou ela se perde em raiva, em vingança. Então, você vê que essa macrovisão de saúde é necessária quando a gente quer alcançar a saúde plena, como eu chamo. A saúde integral. A saúde integral. Porque eu acho que isso dá muita conversa, né? O que eu fiz como médica? Eu fiz um zoom na saúde física. Porque eu percebi o seguinte, Roberto, que o físico estando em equilíbrio, ele favorece todos os outros aspectos. Isso não é só teoria. Na prática eu vi isso. Agora, dentro da saúde física, equilíbrio em quê? O que precisa estar em equilíbrio para garantir essa saúde física? Aí, dentro desse aspecto, eu considero quatro pilares. São vários fatores que interferem na saúde física. Mas eu considero quatro pilares, que é o equilíbrio nutricional, o equilíbrio ácido básico, o equilíbrio térmico e a desintoxicação do organismo. São as bases de um organismo fisicamente saudável. O equilíbrio físico, aí eu faço de novo uma comparação. É como um rádio sintonizado na frequência certa. Porque, Roberto, quando eu falei dos quatro pilares, o equilíbrio nutricional, o ácido básico, o térmico e a desintoxicação. O organismo ácido, ele perturba totalmente essa... Vou só perguntar, eu já ouvi canto sobre isso. Quando você fala organismo ácido, é o pH do sangue ou é o corpo do sangue? Não, não, é do sangue. É porque tem setores com níveis de acidez diferentes. Por exemplo, o pH da saliva é alcalino. Sim, é alcalino. Tem que ser alcalino, até para digerir, carboidratos. O estômago tem que ser extremamente ácido. O pH 2 para digerir as proteínas. Mas então, vamos dar nome aos bois corretamente. É o pH do sangue, né? O sangue é esse líquido vital que mantém a vida, né? E hoje o mundo é acidificante. Então, olha a bola de neve. Vou fazer um parênteses antes de entrar nesse detalhe. Hoje é difícil. Exige um esforço muito maior individual para estar bem. Porque eu falo, eu tenho um vídeo no meu blog que é os loucos se ameaçam à sua saúde. Eu fui com você. Considero hoje a gente como os três porquinhos numa floresta lotada de ovos, né? Então, não basta você ter uma casa de tijolo, que até na história o louco entrou pela chaminé. Você tem que ter uma casa de tijolo, aí eu estou falando de saúde física, e você tem que pôr no muro alto por cerca elétrica. Você com o seu alarme, similidade, subjetivo. Ou você tem o privilégio de morar em um ambiente com menos ovos. E vai indo do lado, né? E aí a escolha, de novo, você colhe aquele que escolhe, né? Um ambiente mais salário, no sentido mais amplo, não só da segurança propriamente dita. Ou seja, é uma época difícil hoje. É uma luta contínua para manter o físico em equilíbrio, porque você tem amelotóxico, você tem o solo contaminado, você tem a indústria alimentícia dominando os supermercados, 25%. isso, eu já tinha, eu queria saber duas coisas sobre isso. A pergunta da Carol não foi respondida, né, Guargo? Depois a gente fala. É. Não, porque isso é muito importante e eu ouvi já algumas opiniões dizendo que o próprio sangue, ele cuidaria de promover essa alcalinização que é sutil e seria o necessário para a saúde, que é 7.4, 7.35. Olha só você. Não, o sangue, o sangue cuida disso, então você não precisa se preocupar, pode comer a mão porcaria aí que... Maravilha. Não é? É como pensar assim, a polícia cuida da nossa segurança, pode dormir com a porta aberta e não tem perigo. Vamos lá, realmente, voltando então à acidez, o pH do sangue que é o índice que mede-se um meio ácido alcalino, né, no dia que tem método, né, tem pH que é uma unidade medida, ele tem uma faixa de variação muito pequena, 7 menos que 7 é incompatível com a vida e mais que 7.7 é incompatível com a vida, é uma faixa muito restrita, muito restrita. Não fossem os mecanismos compensatórios do organismo, né, os rins têm um papel importante nisso também, estaríamos todos mortos, entendeu? Então, de fato, o organismo possui, porque senão a humanidade já tinha sido desimada, porque nós vivemos mergulhados num mundo acidificante, por opção atmosférica, os agrotóxicos, os suplementos agrícolas, os aditivos, o estresse, o estresse é altamente acidificante, né, eu tenho pacientes que têm uma vida primorosa do ponto de vista de cuidado físico e ainda assim têm manifestações de acidez por estresse. Nossa, mas isso é uma realidade muito comente, você vê quem trabalha tem uma rotina de se prender um dente, né, toma suplementos no banho, na cadeia, se cuida, né, vai ao psicólogo, come muito bem, mas a atenção não também. O estresse é capaz, do nosso livro Idade Biológica, ele foi escrito justamente para isso, porque a gente queria, nós estudamos com uma pesquisa londa para ver quais os fatores que faziam o organismo se manter saudável ou adoecer, se manter jovem por mais tempo ou ter o envelhecimento acelerado da idade biológica. E nessa pesquisa, o estresse, Roberto, ele é capaz de acelerar o envelhecimento ao equivalente de 30 anos. Nossa! A pessoa tem 30 e biologicamente ela pode ter 60 se ela estiver submetida à situação de estresse ou grave ou menores, mais constantes. Né? Isso responde até na pergunta inicial da entrevista que foi o que é saúde, o que é saúde integral é apenas ausência de doenças ou você tomar os medicamentos ou suplementos adequados para o bom funcionamento do corpo. Não, a saúde integral não é só ausência de doença. Se você tem que dizer que lindas sutis ou que você está se você gera e alimenta as lindas sutis, você está com a sua saúde comprometida, não necessariamente, você está com uma doença que o médico vai te prescrever um medicamento, e você está na escada, descendo a escada. Mas respondendo a sua pergunta, Carol, então veja, Roberto, o organismo ácido, vou falar só de um dos filares, ele está ácido, essa acidez modifica totalmente o comportamento. Eu falo assim, o organismo ácido seria como você, imagina o nosso sistema nervoso como sendo a rede elétrica da casa. É a comparação mais próxima que tem. você pega um balde de ácido e despeja na rede elétrica. O que você vai fazer? Vai derreter circuitos, circuitos, na cabela plástica, os fios vão ficar expostos desde uma faia até um circuito. Isso explica porque às vezes uma coisa é tão pequena pode tirar uma pessoa que está mais equilibrada. Totalmente. É um organismo ácido, a pessoa se torna mais impaciente, intolerante, altadiça, ansioso. Você está falando do sangue. Do sangue. Da acidez do sangue. Então, são manifestações, Roberto, que dificultam esse comportamento centrado, essa vigilância de sustentamento. Isso é muito importante porque esse autor que eu mencionei agora, Abdruxin, ele fala da importância do sangue. Ele disse que futuramente iam ser descobertas outros efeitos sobre o sangue. E eu acho que isso... inclusive, de importância fundamental. De importância fundamental. E eu tenho para mim que isso se encaixa no que ele havia dito. Quanto tempo faz que se descobriu da necessidade de se ter o sangue alcalino para preservar essa luna? Com um dos roncos e os parâmetros. A visão mais naturalista do corpo que eu falo holística, é ela que dá essa consciência. Infelizmente, na formação médica, você não é alertado para a seriedade do pH do sangue justamente porque se tem essa ideia que você organiza os mecanismos compensatórios e considera-se uma acidez mesmo que o paciente está grave, ele está em uma UTI. Aí você corre, você reequilibra a acidez metagógica, os custos de medicamentos e tudo mais. Mas se você... Quando eu me envolvi com esse estudo, eu peguei lá o meu livro de fisiologia que a gente tem em terceiro ano de faculdade, né? E fui ler justamente sobre o equilíbrio ácido básico que está lá textualmente a seriedade do pH, mas não é visto com esse olhar. Entendi. Com isso interferindo na vida, é visto só 8 ou 80. Ou é normal ou a pessoa está na UTI. Não sutis alterações do pH interferindo no comportamento da pessoa. É por isso que cada vez eu for que ele mais no equilíbrio físico, não é desmercendo as outras instâncias, mas é para começar de algum ponto. E entendendo a necessidade e a imperiosidade e o fundamental de se equilibrar no físico, porque ele vai repercutir em todos os outros. Então, uma pessoa alcalina, você fala que natural ele se desenha, né? Porque esse negócio não lembra. Então, ele tem, é mais fácil o emergir da intuição com o organismo e o equilíbrio. Boas pensamentos. Então, você não precisa ficar forçando pensar em pessoa, né? Aliás, tudo o que é forçado é errado. É errado. Quando, quando tempos atrás se descobriu a importância dos pensamentos positivos, se apresentou métodos de você ter pensamentos positivos. Treino. Técnicas, né? Técnicas, né? não é assim que funciona. Já é uma diretriz dada pelo raciocínio. E não pelo espírito, né? Não, vou usar essa técnica, só vou ter pensamentos bons. Você está forçando, é uma coisa artificial. Não, seja uma pessoa boa, tão boa que nem seja possível gerar um mau pensamento. Isso sim. Mas, não tem técnica nenhuma. Naturalmente. Naturalmente. Como tudo que se faz por filosofia e não por técnica sempre te leva para um lado melhor fazer uma meditação. A meditação feita como técnica ela perde muito. É vazia. Mas ela como filosofia naturalmente quem faz a meditação já tem um estilo de vida mais saudável. Já se alimenta melhor. A vítima é melhor que livrada. Ela entra com um desligamento, uma sintonia diferenciada da frequência cerebral que te permite ter mais redução, ter mais clareza na compreensão da vida.